A definição de jogos escolares brasileiros Foi atualizada Depois de 12 dias de sorrisos, emoções, abraços e celebrações A semente do esporte foi espalhada pelo Brasil Foram dias em que estudantes de 12 a 14 anos Se transformaram em pequenos heróis Professores viraram treinadores Pais e mães torcedores Sobre a luz do esporte não há cor, raça ou gênero Há apenas sonhos e projeções de 2.839 meninas E 2.819 meninos de todo o Brasil O Parque Olímpico do Rio de Janeiro Que já foi a casa de 206 países nos Jogos Rio 2016 Ganhou novos inquilinos simbólicos Cara, eu estou no Parque Olímpico Onde foi as Olimpíadas, né? Tem noção do que isso representa? Então assim, eu também estou encantado Todo esforço, dor, chuva, sol Teve sua recompensa O pódio simboliza uma jornada Foram distribuídas 3.354 medalhas Porém, todos saem do Rio de Janeiro ganhando Ganhando momentos marcantes Trocas culturais Amigos O que eu vou levar aqui vai ser a diversão de jogar com os meus amigos Junto, todo mundo se divertindo jogando Mesmo perdendo ou ganhando Perder e ganhar é parte essencial do esporte Já vibrar, inspirar, aprender e recomeçar São ingredientes que formam melhor os cidadãos Eu estou feliz por eu ter chegado aqui, né? Agradecer muito a Deus por eu chegar aqui Mas não foi o que eu esperava Mas ano que vem eu venho de novo Vou treinar mais O centro de convivência As danças As brincadeiras Os embaixadores O jogo limpo As refeições Os passeios Tudo deixa marcas O esporte desperta o melhor de cada um Cada estudante é uma história Cada história carrega uma trajetória E as trajetórias ganham horizontes mais amplos Na soma entre o esporte e educação Sempre acreditamos no esporte Como meio de inclusão e transformação social Então a educação É um esporte andando lado a lado O futuro do esporte brasileiro Passa por essas crianças E passa pela CBDA O esporte é só o caminho Mas o destino é a realização Dos sonhos dessas juventudes Dessas crianças No retorno Os estudantes levam uma bagagem muito, muito maior Carregam com eles um repertório técnico, ético E cultural imensamente ampliado E aí E aí E aí